Olá amigos do canal Cheio de Paraíba, tudo bem com vocês? Oi pessoal! Pessoal, adivinha onde nós estamos? O sol! Com muito sol, local quente, extremamente quente, né carinha? É! Então nós estamos no sertão, mais precisamente, nós acabamos de deixar patos e estamos chegando na cidade de Santa Terezinha, estamos indo com destino a Itaporanga, vamos dormir lá hoje e amanhã nós vamos, se der, vamos passar em Corémes e depois Cajazeiros, ok? Então se você gostar desse vídeo aí, já compartilha, se inscreve aí no canal, no próximo vídeo a gente vai estar mandando alô aí pra vocês, agradecendo a galera que está participando aí da nossa ajuda aí da campanha aí pra comprar um drone, então um bocadinho de gente ajudou aí, a gente vai divulgar o nome das pessoas, ok? que estão ajudando, então se você puder ajudar, colaborar aí, a sua colaboração vai ser bem-vinda pra gente comprar esse tão sonhado drone, lembrando que não, a gente não está pedindo, só de quem puder, tem gente que tem uma graninha aí, que gosta de apoiar o canal, ajuda, quem não puder vai ajudar, compartilhando esses vídeos aí pra gente, né Calina, assistindo, ter bastante visualizações aí, só assistindo aí que a gente vai ganhar um dinheirozinho e compensar também, né, a distância que a gente está aqui, Santa Terezinha fica 319 quilômetros de uma pessoa, então é bem longe mesmo, fica na região, né, região imediata de Patos e já na micro região do sertão e é bem quente e longe, a gente vai mostrar pra vocês, né, então Santa Terezinha tem quatro mil quatrocentos e dois habitantes, segundo o censo de 2022. E Antônio está aqui, milagrosamente, já saindo de casa em uma hora, são quatro horas, não está em nenhum momento, então já compartilha, vamos conhecer essa cidade que a gente nunca, eu já ouvi falar, mas nunca vi nem foto, então quem for inscrito aí, também de Santa Terezinha, curta aí e comenta, ok? Vamos lá. A gente está aqui contra o sol, não sei como é que ficaram as imagens, né? Gente, como a gente está chegando... Estamos passando, né? É, na verdade, estamos passando, a gente resolveu filmar, porque vai que tem inscritos aí do canal que é de Santa Terezinha, a gente diz, ah, passou e nem filmou a nossa cidade. São quatro horas agora. Isso, porque talvez a gente não volte por aqui, a gente volte pela BR-230 e a gente já deixou as estradas da nossa passagem aqui em Santa Terezinha. A gente não vai parar, vai ficar por aqui, porque é terra do Odilon Nunes, terra do poeta Odilon Nunes. Nós só estamos só de passagem mesmo, que a gente tem que chegar ainda com via clara lá em Itaporanga para procurar um cantinho para ficar, dormir. A cidade é uma cidade pequena. E, na verdade, né, Kalina, olha, a gente já tinha planejado de vir para o sertão desde a semana passada. Desde o começo... É, desde que a gente ficou de férias, mas sempre aconteceu alguma coisa. E hoje não foi diferente, porque a gente vinha logo cedo. Mas aí ontem eu tive uns problemas... Foi, eu tive uns problemas de estomacais. Vamos entrar aqui, eu acho que a entrada deve ser pra aqui. Uma hora pequenininha, a gente vai pelo menos em uma rua, né? Não vou não, em algumas ruas. Em algumas, né? É, então... A imagem fica melhor. É, por isso que a gente não está filmando de lá para cá, porque a gente está indo. Olha ali. Olha aqui, Santa Terezinha. Terra do poeta Odilon Nunes de Sá. Sem imagem com melhor. Então fica registrado aí. Então Odilon deve ser um... Eita, tu botar seu mapa ali, né? Ele está falando ali, o mapa. É bom que o Antônio se diverta ali, ó. É que a gente mudou o percurso. Isso. Olha aqui as cidades. Olha aqui, vamos nessa rua. É bom que fica ao contrário do sol. Como sempre, as cidades paraibanas, até agora, onde a gente vem passando, são bem limpas, ó. E aqui também já colocaram pistas, esse asfalto. Eita, e cadê agora? É melhor tirar, né? É, não tem muita gente na rua, não, né? Uma quentura dessa, o que que vai vir? Rapaz, olha, vocês não imaginam. É porque a gente não está acostumado a morar aí na... Mora na região quente. Mas aqui está muito quente, abafado. É o pessoal que mora aqui já acostumado. É que mora em outras regiões também quentes. E cá não. Nem sente falta. Só uma pausa. É melhor deligar ali o mapa. É, deligar aqui, isso aí foi em Pátio, não foi? Escola. Olha aqui a escola de Chador. É, bem moleque. Parece com aquela escola lá de Santa Luzia, né? É porque é padrão, né? Quase todas as escolas de Chador, estão assim. Vamos nessa rua aqui, pra gente. Pé de Ninho, né, Ricardo? Pé de Ninho, é. O Ninho sempre está aí no sertão. O lugar de também, né? É, eu creio que não são as ruas centrais. Olha a igreja lá. Vamos passar naquela rua da igreja. Com certeza deve ser a central. Olha, aqui já tem gente nas calçadas. Mas também está a sombrinha, né? Boa já. Não, mas aqui tudo mesmo, pra você ficar dentro de casa. Muito quente, é. Ah, eu pensei que aqui ia alguma rua pra lá, mas não vai não. Tem que voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Pensei que pegava alguma rua pra lá. Mas tem, saída. Pega, pega, pega. Pra direita. Pra esquerda ali, a gente. É. Aqui já não tem, ó. Tem rua ali. É, ó. Ah, já sai do lado da igreja. A cidade de quatro mil... Cidade não, município, né? Município, né? Ou seja, a cidade eu acho que tem pouca. Eu não sei. Toda vez eu esqueço. Porque quando a gente fala essa população toda, é no município todo. Incluindo zona rural e minha cidade. Agora, a vida aqui é tranquila. Você trabalha. Isso aqui não deve ter ladrão. Olha, a igreja é larcona, né? Comprida. É, viu? E aqui? Ah, peraí que lindo. Dá uma pausa aí. Vamos lá e voltar. Enquanto isso... Diga aí, Antônio. Antônio tá comportadinho, Antônio? Ai, dá uma risadinha. Que lindo. Dá uma risadinha? Fala aí, papai. Olha aqui o cemitério. Que lindo de mamãe. Cemitério ali. É. Eu lembro de lá, ventinho. Porque ele me chamou de mole. Então, lá ventinho. Lá de Goiás. Quero mandar um abraço pra Laurentino, Augusto. Adalto. Meu amigo Adalto lá de Picuí. Adalto assiste nossos vídeos. Deu uma ajudadazinha pra... Pra comprar o drone. Então, muito obrigado, Adalto. Olha, tá toda... Não tem... A cidade pequena agora não tem mais... Aquela Paralepíbeda. Agora é... É toda na... Na picha. Aventada na picha. Esse pessoal, quem é? Que esquenta a cidade pra caramba. É, sim. Faz compensação pra você dirigir. Olha aí, Cris. Eu jamais sonhava em passar em Santa Terezinha, viu? Quando eu vi no marco, Santa Terezinha disse... Eu vi Santa Terezinha, porque... Santa Terezinha que eu conheço... Que eu conhecia, até então, era... Eu conhecia só o bairro, né? Eita, a moto tá com o pneu baixo. E conhecia só o bairro lá de Santa Terezinha, lá de Campina, né? De Campina e de Mastaranduba. Mas... Depois... Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. A vilinha aqui, ó. De Natal. Pra 5, que o pessoal veio pra cá. 5, Alenai. Aí... Uma vez eu vi... Eu tava procurando em concurso pra fazer. Pra ser aqui, tá só... É, eu tava procurando em concurso pra fazer. E... Como é que se diz? Apareceu em Santa Terezinha. Eu disse... Poxa, em Santa Terezinha é uma cidade? Tem uma cidade que eu conheço, não. Mas... Até agora eu tava olhando o mapa... Eu não tinha visto em Santa Terezinha. É tanto que tu perguntou, não foi? Se tinha alguma cidade ao longo. Eu disse... Não, é... De Patos pra Itaporanga. Eu disse... Não, é direto. Não tem nenhuma cidade, não. Mas, ó. Pra minha surpresa... Tem sim. Pode ir, Calen. Pra cima ou pode? Olha o ginásio. Vai ficar... Sozão. Olha, filma aí o cara aí. Deve ser o... Poeta. O poeta. É ele mesmo. Que bacana, né? Na cidade sempre ela tem um... Um artista. Alguém famoso. Ei. Então, Tony tá abrindo a boca, né? Olha o homem de Santa Terezinha. Tô filmando de lado, porque o sol tá muito... Olha o que é o placinho que a gente passou. Oi, oi. Filma ele, Canelo. Ele tá mandando pra filmar ele. Quer filmar aí, Antônio? Diga aí. Diga oi. Ele quer sair. Tá cansado, né, papai? Diga oi. Dá chá pra galera. A gente vai sair. Dê o chá. Que lindo, meu amor. Eita, coisa linda. Dê o chá. Mamãe tá filmando ele, né? Dê o chá, mamãe tá filmando ele, Antônio, 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 Antônio. Agora o sertão é quente demais. Começou a chover em algumas cidades aqui do sertão. Se eu não me engano, em Itaporanga choveu ontem, dia 26. Aproveitando também, mandar um abraço pra Evandro Dionísio, que é lá de Pombal. Olha o ginásio aí, ó. Olha, Augusto, o estado aí. É de terra, parte de terra. Municipal José de Gaioso. Pronto, agora a gente tá saindo, deixando a cidade. Será que tá ali, esse lado? Já vai, Antônio. Então, mandando um abraço pra Evandro e pra... É Sônia, Simão, né? Que é nossa inscrita aí, que gosta muito de Carlinha. É sim, um abração, Sônia. Muito obrigada pelo carinho. E só, pessoal, vocês... Tavam falando aí, eles nem filmaram o Natal Iluminado em Campina. Cara, a gente teve um... Contratempo. Uns contratempos, né? Ou tava chovendo. Quando a gente foi filmando, dia 25, tava... Foi bater o recorde de... De público. Aí não deu pra gente filmar, porque eu não encontrei estacionamento. Tava super lontado e não dá pra sair com o Antônio. Ontem, quando a gente tava indo filmar, né? Foi. Aí eu tava com... Com uns dores estomacais. E a gente voltou nas carreiras de lá. Mas vai ficar até o dia 14 de janeiro. E daqui pra lá, eu filmo pra vocês. Então, pessoal, valeu. A gente se vê agora na próxima cidade, que vai ser... Itaporanga. É isso aí. Antônio, quer sair de um vídeo? Quer? Diga tchau. Agora é tchau mesmo. Diga tchau. Quer não. Agora é... Quer não. Tchau, pessoal. Até a próxima.